E aí Saudações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Nintendo Switch e Monster Wanted pra você E vamos correr, meus amigos, vamos correr É, mais uma vez, estou gravando esse vídeo aqui em sequência do vídeo de ontem, né, pra vocês de ontem, pra mim De agora a pouco, e eu fiquei aqui tentando trocar a cor desse carro, mas esse carro não tem uma variedade muito boa de cor não Esse carrinho de brinquedo aqui, ele é bonitinho, eu acho que ele é bonitinho Em comparação com o Mito, né, aquela joaninha tosca, ele é bem bonitinho Mas vamos ver se ele é bom, não basta ser só bonito Vamos lá, uma Sprint Race, Industrial Revolution Só vambora, sem enrolar muito, direto ao ponto que é correr, que é o que interessa Bunny Nitro, Off-Road Tars, isso aí é padrão, né, de todas as Easy Easy, 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 acho que é só Easy Tá É, tô correndo contra outros carrinhos de brinquedo também, né Nossa, mas tá escuro Tá ruim pra porra de ver Sai Nossa, tá terrível de ver Vamos charar aqui Ou era só um carro parecido, né, também da Audi Ele não é ruim não Tem uma velocidade final baixa Mas a aceleração dele é bem boazinha Tá bom Essa aqui também acho que teve com o Mito lá, o carrinho de brinquedo Quer dizer A joaninha, né, carrinho de brinquedo foi o... Ariel Eles aí Tá, races Jumping Jacks Isso aqui é um circuito Só, 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 só starta Só starta Só starta, vambora Long gear Enforça de chassi Tá, agora tá ficando mais normal, né Nas últimas corridas tava meio Bagunçado A ordem dos upgrades que o jogo tava me dando Ah, essa é aquela introdução merda pra cacete Se eu não me engano É, ela mesmo Que introdução tosca É a mais tosca De todas É essa aí Até aquelas psicodélicas que não faz nenhum sentido Conseguem ser mais interessante que essa aí Mas a corrida em si é legal Calma pra cacete Eita É, 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 é E tão distraído com Por ter fudido o cara lá Que esqueci completamente que eu tinha que Eu tinha que virar a curva Sai Amigo, tá tomando Tá tomando Muita vitamina Tá muito forte, hein Acho que o carro dele também é maior Sai Nós não se fudeu Mas ganhei, né Mas ganhei Me deu trabalho aquele arrombado ali Que parecia comigo Amigo, mas Ganhei assim Então está tranquilo É, bati meu próprio recorde Clica também Tá Para aqui Ah, sai Off the grid Vambora Lightweight chassis Tracktad Tá Outro circuito Barulhinho dele é maneiro demais Vamos lá Mas ele é meio Estranho Ele é até bom Mas ele é meio estranho Talvez seja porque ele é muito leve Ou muito pequeno Não tenho certeza Vocês tem uma coisa a ver Ui Ah, não Ah, serviu Eu sei que eu tinha que pegar o caminho errado Eita Eita Porra Que perigo Oh, meu amigo Oh, meu amigo Vai ele Como é que você está fazendo isso? Me ensina É o mesmo carro Mas está mais rápido que eu Pelo menos estava O jogo não pode deixar Eu sempre ganha fácil É muito raro Ah, polícia Vai Morder um parafuso Esses saltinhos aqui São Capirotescos Ui Vai, carro Tá cansado? É um suco? Porra, vou perder Caralho O carro Perdeu velocidade De pau No meu cu Ah Se Nem dá para equipar o Tractarist Tem muita região De off-road Tem que deixar o Tractarist Para equipar depois Esquipa Bom Eu vou tentar de novo E eu Já volto Aê, ganhei Porra, perto daquelas Últimas curvinhas Antes do túnel Ele perde uma velocidade absurda Qualquer frenagem Mesmo ele estando rápido Ele parece que ele fica devagar É meio esquisito Vai dar crashed Busted Busted Por que? Eu não sei O carro só travou E não andou mais Aconteceu isso já antes Com o Com aquele Outro Aston Martin Era Aston Martin? É, aquele Aston Martin bosta Já tinha acontecido isso antes Ridículo Pra mim isso é bug Mó tosco isso Só porque eu parei ali Busted instantâneo Enfim Pelo menos Saí da Da perseguição Vamos lá Industrial Weigh Era o bolo E short gear Tingo vai ficar Vai ficar pesado Mas não sei se vai valer a pena A short gear Já que ele tem uma velocidade máxima Muito baixa Pode valer Como pode não valer Também Que coisa bizarra Parece que os caras começaram a ficar meio que sem ideias Com algumas introduções Algumas que são tão legais Algumas que são tão legais Tá Ele é muito levinho Não precisa de muito pra fazer curva Aaaaaah 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 Mas ele tem um ótimo controle Ele é muito levinho, mas ele tem um ótimo controle Ainda mais agora com o Tractitis Aplica e aplica Vamos ver como é que ele se sai numa Numa Ué, não consertou? Numa corrida com o Short Key Eu não quero consertar por que, Jô? Só por que não É o famoso só por que não Entendi Faltam quatro corridas, mas a gente vai fazer essas quatro Aqui no próximo Episódio. Pô, que bom que eu não tô pegando Um carro bosta. Que bom, que bom Mesmo. Mas, bom Por enquanto é isso. Dá like e se inscreve Se você gostou. Compartilha ou Deslike caso não tenha gostado E até o próximo vídeo. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau.